Eu entrei no cangaço junto com Luisteiro, que foi o botão, o nome em mim foi Luisteiro, era cumpadre de Lampião. História de um passado marcante. Hoje, seu Antônio de camisa, sapatos e com a bengala típica de quem já tem quase 100 anos, em nada se parece com um cangaceiro que fez parte do grupo de Lampião. Naquela época, ele era temido e só andava armado. Sempre tirotei, que dava dois, três soldados, ficava morto. Quando dava certo, eu pegava o fuzil e as balas, trazia para cá, entregava para os cangaceiros, entregava para um, para aqueles que não tinham. Dona Durvalina também fez parte dessa história. A cicatriz deixada por uma bala de revólver, agora só traz lembranças de um tiroteio. Nós estávamos em um acampamento, que lá reunia naquele mato bem fechado, bem escuro. A polícia andava em nosso rastro, andava, nós acampava, arrumava fogo, nós corria, ela puxiava dos trens que nós tínhamos. Em 1940, seu Antônio e Dona Durvalina deixaram o bando de Lampião. O casal caminhou durante três meses no sertão de Pernambuco, até chegar no norte de Minas. Lá, trabalharam como lavradores e tiveram cinco filhos. Na década de 70, a família veio morar em Belo Horizonte. Os ex-cangaceiros vivem com uma das filhas no bairro Guarani, região norte da capital. Nelly faz questão de guardar todos os registros sobre os pais. Neste livro, há fotos de Dona Durvalina e de seu Antônio dançando. Neste outro, mais recordações no texto e nas imagens. Pela trajetória que eles têm da vida deles, pela história do cangaço em si, eu tenho muito orgulho de ser filha deles. O filme Baile e Perfumado, de Paulo Caldas e Liro Ferreira, conta a história do cangaço com detalhes. É Durvalina, mulher, que aparece com uma arma. Na época, a cangaceira era considerada mais formosa que Maria Bonita. Lá, eles falavam que eu era a mulher mais bonita que tinha, lá era eu. E não era, não. Ter a vida contada em livros e filmes é para toda a família motivo de orgulho. Os últimos integrantes vivos do bando de Lampião revelam a história do cangaço brasileiro. Eu era um cangaceiro que vivia sempre nas caatingas, debaixo da fina e grossa chuva e dentro do escuridão. De dia em noite, recortado em uma árvore com um pequeno bosquetão na mão. Ali esperando de lutar, de matar ou morrer qualquer hora. Eu vi o não, eu vi a bala matadeira Eu vi o cão, fui no zóio e era eu Eu vi o cão, fui no zóio e era eu.